Olá amigos que acompanham o blog da Amazônia, nesse exato momento vocês acompanham a operação entre o DETRAN, APM do estado do Amazonas, secretário de segurança do estado do Amazonas está aqui também no local, doutor Vitor Mansur da NEOT, como vocês podem acompanhar, eles estão na zona leste da cidade, instruindo, estão parando tudo que é carro, estão instruindo para que motoristas, de aplicativos, pessoas que não são serviços essenciais como saúde, forças armadas, que retornem para o seu lar, estão fazendo o decreto do então governador Wilson Lima, valer aqui na zona leste, como vocês podem acompanhar, vocês estão vendo as forças armadas, a polícia militar do estado do Amazonas, juntamente com o DETRAN, o NEOT, estão aqui na zona leste da cidade, e também a ROCAM está aqui no local, para poder fazer a lei do decreto do então governador Wilson Lima. A você que entrou na nossa live, agora agradecemos a sua audiência, curta, compartilhe, olha aí como vocês podem acompanhar, olha aí gente, a abordagem é feita assim, a abordagem é feita assim, como vocês podem acompanhar, o secretário de segurança, o comandante da polícia, estão aqui fazendo inúmeras abordagens, como vocês podem acompanhar, uma pessoa que está voltando do seu trabalho, está sendo instruída, para poder voltar para o seu lar, como vocês podem acompanhar, o comandante da polícia, o secretário de segurança, se encontra aqui presente no local, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam atingidas, é o blog da Amazônia, trazendo as melhores informações em tempo de pandemia, no estado do Amazonas, estão aqui para poder valer o decreto do governador Wilson Lima, como vocês podem acompanhar, ó, estão fazendo uma revista bem minuciosa, no Cidadão, como vocês podem acompanhar, o decreto do governador, ele diz que as pessoas estão permitindo, estão permitidos até 7 horas da noite, nas ruas, e como vocês podem acompanhar, muita movimentação ainda, estão aqui, e olha como vocês vão acompanhar aqui, gente, vocês estão acompanhando, o blog da Amazônia, trazendo sempre o melhor da informação, quando ela acontece, como vocês podem acompanhar, ó, eles param, parou, eles param, é moto, é tudo, é nas duas vias, a você que entrou na nossa live, agradecemos a sua audiência, vocês estão acompanhando, com exclusividade, o blog da Amazônia, trazendo o melhor da informação, e aqui, ó, tá em regular, é aqui, ó, o Detran já tá no local, agradeço a vocês, por vocês estarem compartilhando a nossa live, o blog da Amazônia, trazendo sempre o melhor da informação, quando ela acontece, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas, agradeço a vocês, olha aí gente, como vocês podem acompanhar, como vocês podem acompanhar, ou então secretário de segurança, ou então secretário de segurança, o comandante da polícia militar do estado, está aqui no local, ajudando a fazer, essas fiscalizações, que vai percorrer a cidade toda, olha aí, como vocês podem observar, ó, eles estão entrando, estão fiscalizando tudo, gente, estão fiscalizando tudo, é pessoas, é trabalhadores, estão instruindo ali para o cobrador que estava sem máscara, lá no, é, estava sem máscara dentro do coletivo, mas sem passageiro, a colocar a máscara, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas, gente, tem muita gente perguntando se Uber pode estar rodando, não pode estar rodando Uber, não pode estar rodando Uber, é apenas serviços essenciais, como forças armadas, pessoal de saúde, ambulância, corpo de bombeiro, tão autorizado ainda está andando na rua, e como vocês podem ver, gente, tem muitos carros de civis, tem muitos carros de civis que estão andando, e os policiais estão instruindo para irem para o seu lar, agradeço a vocês a grande audiência que o blog da Amazônia tem, blog da Amazônia, a Amazônia se conecta aqui, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas, o blog da Amazônia trazendo sempre o melhor da informação, a você que entrou na nossa live agora, agradecemos a vocês, nesse exato momento vocês estão acompanhando uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Estado do Amazonas, a ROCAM, o Secretário de Segurança, o Comandante da Polícia Militar do Estado, o Estado, estão fazendo uma ação conjunta de fiscalização aqui na Zona Leste da cidade, agradeço a vocês que entraram na nossa live, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas, o blog da Amazônia trazendo sempre o melhor da informação quando ela acontece, e como vocês podem ver gente, eles estão fiscalizando tudo, estão fiscalizando tudo, agradeço a vocês, curta, compartilhe a nossa fanpage, entra na nossa página para poder verem as notícias que o blog da Amazônia anda divulgando, olha aí, é do outro lado da rua, não importa, eles param, eles param, está do outro lado da rua, não importa, eles param, eles param, estão do outro lado da rua, vocês estão acompanhando com exclusividade o blog da Amazônia sempre em cima do ânsito, trazendo matérias exclusivas, matérias exclusivas, matérias exclusivas, sobre tudo o que acontece na nossa cidade, agradeço a vocês, a audiência, o blog da Amazônia trazendo sempre o melhor da informação, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam atingidas, gente, é o seguinte, Uber pode estar rodando? Uber não pode estar rodando, Uber não pode estar rodando, segundo o decreto do governador, apenas serviços essenciais, polícia militar, polícia, polícia civil, ambulância, corpo de bombeiro, e como vocês podem observar, a frota de ônibus está extremamente reduzida, a frota de ônibus está extremamente reduzida, gente, vamos deixar isso, policial, e a gente vai entrar, reclamando com novas informações, blog da Amazônia, a Amazônia, se vê aqui, e a gente vai tentar fazer um pronunciamento aí, com então, com o secretário, com o comandante, com a polícia militar, a respeito das salvações que estão sendo feitas. se você está vendo, se você está vendo, se você está vendo, o moto vai estar sendo ali, amigo, agradeço, os documentos estão corretos, vale a pena ressaltar isso, agradeço a vocês a audiência que o blog da Amazônia tem em todo o Brasil. curta nossa página, blog da Amazônia, a Amazônia se vê aqui, o carro está com documento irregular, mas fora outra situação que aconteceu, porque, gente, tem inúmeras coisas que podem fazer o carro ser bem chato. Obrigado.